Bem, foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que trata dos acordos de leniência. Nós vamos voltar agora ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, quais são as novidades dessa MP? Ricardo, os acordos de leniência já estão previstos na lei anticorrupção desde 2013 e vêm sendo negociados pela Controladoria Geral da União e empresas acusadas de atos de corrupção no país. Esses acordos de leniência permitem que essas empresas que estão sendo acusadas de corrupção e estão sob investigação continuem firmando contratos com o governo federal. Mas para isso, essas empresas têm de admitir a culpa, pagar uma multa que pode chegar até 60 milhões de reais e também colaborar com as investigações. As novidades da medida provisória têm o sentido de aperfeiçoar a lei anticorrupção neste ponto e também agilizar os acordos de leniência que são firmados entre as empresas e agora também o Ministério Público. Essa é uma novidade. Além da Controladoria Geral da União, os acordos também vão incluir o Ministério Público. Os acordos também podem incluir mais de uma empresa, no caso de um conjunto de empresas estar sob investigação. E o Tribunal de Contas da União pode achar necessário que as multas aplicadas sejam ampliadas até esse limite de 60 milhões de reais. Na prática, o acordo de leniência permite que o CPF do dono da empresa seja diferenciado, separado do CNPJ da empresa, permitindo assim que as empresas continuem contratando com o governo federal, firmando contratos de prestação de serviços, por exemplo, criando emprego e renda. Isso já é aplicado em boa parte do mundo. Voltamos com você no estúdio, Ricardo. Uma boa noite para você. Muito obrigado pelas informações, Paulo.